TUC CHIPS 20x9, resolução FHD+, 1080x2400 pixels, uma densidade de 393 pixels por polegada Bom, no quesito tela, ambos estão excelentes, pois a tela OLED e AMOLED tem os pretos somente pretos e isso ajuda a economizar a bateria Agora no hardware, o iPhone 13 Pro tem um processador da Apple A15 Bionic com 6GB de memória RAM, 128GB, 256GB ou 512GB de armazenamento interno E atinge até 839 mil pontos no Tutu Benchmark Já o Galaxy S21 Plus tem um processador da Samsung, o Actions 2100, com 8GB de memória RAM, 128GB ou 256GB de armazenamento interno E atinge até 755 mil pontos no Tutu Benchmark Bom, no quesito hardware, o iPhone 13 Pro está melhor, pois ele tem um desempenho maior, atingindo mais pontos no Tutu Benchmark Mas mesmo assim, ambos vão rodar tudo com tranquilidade Agora em câmera, o iPhone 13 Pro tem uma câmera principal de 12MP, uma lente grande angular de 12MP, uma lente telephoto de 12MP, um sensor TOEF de 12MP e sua câmera frontal também é de 12MP Já o Galaxy S21 Plus tem uma câmera principal de 12MP, uma lente wide mais macro de 12MP, uma lente telephoto mais retrato de 64MP e sua câmera frontal é de 10MP Bom, no quesito câmera, ambos estão muito bons, vão tirar fotos excelentes Agora em suas outras especificações, o iPhone 13 Pro tem 3125 mAh de bateria, entrada light, o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.0 e NFC Já o Galaxy S21 Plus tem 4800 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.0 e NFC Bom, no quesito bateria, o Galaxy S21 Plus está melhor, pois ele tem mais mAh, que isso vai te garantir mais tempo de uso durante o dia Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo